Salve, salve, rapaziada, mano, o negócio é o seguinte, tio, ó, mais cedo aí, ó, mas fez o quê? Torramos, sem dólinha, em caixinha de fall guys, entendeu? E como? Nosso inventário, mano, virou só skin do diabo. Eu tenho aqui, ó, seu clico aqui pra vender tudo, mano, 535 doll, tá ligado? Em skin, e mano, no vídeo de hoje, nós vamos botar isso aqui tudo em contrato e ver o que Deus nos trará, entendeu? Vamos começar como? Com os contratos mais baixinhos, de valorzinho mais baixo, e no final vai ser só contato pauleira. E mano, fé em Deus, que ó, minha melhor caixa é um contrato de muito tempo atrás, eu tirei uma Butterfly Marble Fade. Minha meta, mano, é puxar o quê? O recorde nisso aqui, e superar, minha melhor caixa, superar essa Marble Fade, e vamos o quê? Vamos o quê? Eu acredito, eu acredito, o contrato é foda, né, rapaziada? Você já viu, contrato não é fácil de lidar, mas nós tentamos, entendeu? Ó, antes de mais nada, rapaziada, cupom FKS, dando aí 35% de bolo, certo? Em qualquer depósito, podendo depositar com cartão de crédito, skin, boleto bancário. Mano, só no depósito, quem não quer, bota lá, que você me ajuda pra caralho, e também pode se ajudar, porque você pode participar do sorteio, ó, de 5 Guti Knife. Mano, sai daqui, ó, 7 dias, esse resultado aí, então como? Já usa lápis no Mosca de Toca, tá ligado, meu parceiro? Então, velho, vamos chegar aqui nesses contratinhos, e vamos pro Xandinho. Vamos devagarzinho de começo, né, só pra nós dar uma pescadinha, uma pestanejadinha. E depois, quando você menos esperar, irmão, nós vem forte na jogada, hein, pai? Vamos botandinho aqui, ó, umas skins aí, que outra ali? Vou lançar o primeiro contrato, devalendo aí, ó, 47 pila, podendo vir até 190, mano. Contratinho de 50, chama, no contrato de 50. Vê 18 e 22, manojeira. Pagar 50 pra vim 18 é sacanagem. Mas vamos tentar mais uma vez, mano, não tem problema não, vou escantar a cabeça, tá ligado? Ó, contrato de 52 de novo, hein, pai? 50, podendo vir até 208, chama na faquinha pra nós. 50, chama na faquinha pra nós. 50, veio 50. Não tá bom, mas tá ruim, tá ligado? Terceiro contrato aqui, ó, vamos ver o que vai dar. Contratinho de quanto? 29 e 47, podendo vir faquinha pra nós. Aí, chama na faca, ó, chama na faca, ó, chama na faca com 27 pila. Faca de 67 com 27, assim que eu gosto de ver, sitezinho. Assim que eu gosto que se me fortaleça, tá ligado? Ó, esse contrato aqui vai ser fraco, hein? De 21 pila, podendo vir faca também, chama na faca, ó, ó. Ah, vai vir faca na cadeia, né? Vem se luta também, né? Relaxa que eu vou meter mais um contrato tão forte. Mais um contrato tão forte, ó. Forte não, esse aqui vai ser fraquinho, esse aqui vai ser só um... Só uma cutucadinha na bundinha do site, ó. Contratinho de 26 pila e 32 centavos. Chama no 26 pila e 32 centavos, ó, pá. Viu quinzão, vem uma bosta, vem uma bosta, não é o que faz. Vou botar todas essas porcaria aqui, ó, só pra me engastar logo elas, tá ligado? Vai ficar só as boas depois. Contratinho de dezão. Dezão pode vir 50. Vai vir 50 na cadeia, se você for. Também eu fico me iludindo demais, mano. Eu achei que ia dar boa aqui, ó. Tô vendo que vai ser uma bosta esse contrato, que eu vou me fuder, ó. Mais um de dezão, mais um de dezão. Deu 21, o dobro. Eu gosto quando vem assim, no mínimo o dobro, tá ligado? Contratinho de 32, se vem 16 pra nós, eu tô feliz, ó. Deu 23, tamo facinho, tamo boneco. E começou a acabar as skin, agora tá ficando só as skin cabreira, hein, rapaziada? Tá ficando só o creme do creme, hein? Ó, esse que vem forte, hein? Esse contratinho vem forte, hein? Contratinho de 64,41. É agora, ó. Facola por mão. Vai vir, vai vir sim. Eu não sei porque que eu me iludo ainda, mano, tá ligado? Mas, ó, eu tô com altas skin vermelha aqui e skin forte, entendeu? Mas vai fazer o quê? Contratar tudo, deixar só as mais caras e botar as mais caras de uma vez só, entendeu? Começando como? Contrato de 85 pila. Podendo vender até 340, ó. 85 pila ao contratão, me vencei. Gostei, entendeu? Gostei. Mais um contratão. 136 pila é o contrato, podendo vir até 550, mano. Chama no contrato de 136, então, pra nós. 136 pra nós. Vem 162 pra nós. Aliás, 182. Contrato forte, contrato forte. Mais um contrato, esse aqui vai ser o mais fortinho que vai ter, mano, ó. Esse aqui vai valer, mano. Nada mais, nada menos que 132 pila, podendo vir até 531. Chama, pai. Chama 132 pila. Chama, pai. 144, profitaço, profitaço. Se eu vendo meu perfil, mano, eu vendo tudo por 581. Sendo que, eu comecei com quanto? 535, certo, rapaziada? Certo, né? Só que, cara, eu podia ser esperto e inteligente o suficiente pra aproveitar que eu tô no Profit e picar a mula, tá ligado? Só que, mano, eu falei pra vocês. Eu quero é superar meu recorde. Eu quero é fazer história. Então, como? Contrato de 581 dólares, podendo vir até 2.324. Eu depositei 500 dólares. Se eu ficar com mais de 500 dólares, eu tô boneco. Abaixo disso, é um progredito fudido. E acima, é só sucesso pra nós. Deus na causa. Ele é justo, pai. Chama. 581 é o contratão? Tá lá pra você ficar ligeiro. Tom, idiota. Por que eu fiz isso? Ô, demônio. Baioneta Damascus Steel, mano. O que que eu vou te dizer, cara? Vou te dizer que eu vou sacar ela pra mim, né, mano? Que você foda. Melhor eu ficar com a Damascus Steel do que nada, né, mano? Melhor uma Damascus Steel do que bosta nenhuma. Então, como? Vou ficar bonequinho. Vou sacar ela. E não vai ter erro, irmão. Ah lá. É muito rápido, né, irmão? Já mandou aqui a tradezinha, tá ligado? Tá aqui, ó. Confirmar o item. Aceitar o trade. E chama pra nós, pai. E minha novezinha. Eu até inspeciono ela no jogo pra vocês verem, mano. Tá ligado? Parece que ela é bem forte, hein? E ela é estate track, hein? Vou te falar. No site diz que é 224 doll. Eu duvido que é esse preço, mano. Vou até checar aqui pra nós. 1.520. Ô, Gonete diz que é 224. 224 doll em real dá 1.250. Na Steam, irmão, ela tá por 1.520. Então, assim, ó. Por rejuízo, prejuízo, tanto não foi. Rapaziada, aí tem recebido com sucesso, certo? A minha novezinha, mais dentro da estate track, ó. Vale mais na Steam do que no site Gonete, entendeu? Então, como? Gonete é bom por causa disso aí. Tem vez que você pega item lá. Bom, tá lá por 30 doll. Na Steam ele vale 40, 50. Tá ligado? Ali você fica no Profit no site. Você fica no My Profit ainda na Steam, tá certo? Mas como, rapaziada? Ó, vou falar pra vocês. Link no site da descrição. Deu mais ou menos ruim pra nós aí, ó. Esse contrato. Mas naquela queira pra tentar, tá certo? Então, como? Link na descrição. Formulário também. Quer apostar lá? Usa meu cupom FKS. Que é 35% de bônus. E vai me ajudar pra caramba, tá certo? Ó, like no vídeo que ainda não deu. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Eu vou indo nessa, mano. E falou. No. Baby, you felt like a dream. One, two, you switched up on me. Tell me how you even sleep. Knowing I've gone little people.